Você já presenciou um assassinato e na frente de crianças já viu algum? No Brasil, as crianças assistem ao assassinato de suas mães diariamente. São quatro por dia dentro de casa, mas essa barbaridade pode ser solucionada. Com acolhimento, medidas rápidas e capacitação da mãe para que ela e os filhos possam renascer. Acesse o site bemquerermulher.org.br e saiba mais sobre o assunto. Apoio Globo